O último filme de Stanley Kubrick, de Olhos Bem Fechados, de 2002, é um romance com pitadas de suspense de deixar agoniado. Kubrick é muito conhecido por passear por vários gêneros e também por ter filmes clássicos que transcendem épocas, como o Terror e Suspense ou Iluminado, que foi baseado em uma obra do brilhante escritor Stephen King, que todos gostam de adaptar a obra do autor ao cinema. Em 2001, o motocé no espaço que ele passeia pela ficção científica e cativa muitos fãs desse gênero. E o drama de ultraviolência laranja mecânica, que sua identidade visual, figurino e simbologia vive até hoje no coração de fãs. Normalmente, você irá encontrar um Alex em uma festa fantasia. Em De Olhos Bem Fechados, Bill Hereford é casado com a curadora de arte Alice. Ambos vivem o casamento perfeito, até que logo após uma festa, Alice confessa que sentiu atração por outro homem no passado e que seria capaz de largar Bill e sua filha por ele. A confissão desnorteia o sujeito que sai pelas ruas de Nova York assombrado com a imagem da mulher nos braços de outro. Ele acaba em meio a uma reunião secreta em uma mansão afastada onde coisas macabras acontecem E quando procura entender o que está havendo é pior, porque aquela galera deixa claro que não tolera infiltrados e bisbilhoteiros. A partir dali, a vida pacata de Bill se torna uma loucura e vivenciar as experiências daquele protagonista não será uma missão fácil para os espectadores. O elenco traz Tom Cruise em uma das melhores performances e Nicole Kidman como sua esposa em um baita papel também. Sidney Pollack faz uma ponta bem interessante e também dá uma pitada a mais a trama. Para os fãs de O Grande Suspense, vão pirar e ficar muito envolvidos com esse filme intrigante e inesquecível. A produção do filme foi uma das mais longas da história recente do cinema, durando quase três anos para ser concluída. Embora a história de De Olhos Bem Fechados se passasse em Nova York, todas as filmagens foram realizadas nos estúdios de Pinewood, na Inglaterra, onde a cidade foi reproduzida através de cenários. Para quem não assistiu De Olhos Bem Fechados, fica uma dica de um clássico envolvente do nosso querido Stanley Kubrick.